Música Elas apresentarão dois looks, esse é o look-look Saia Cleo Rocha, NB8-10 Blazer Rema, NF7 Blusa Azaf, SE10, acessórios, Alcazar, SF1 Música Música Esse é o look 2 de Bruna Nadir e Beth Maciel, bloco em subúrbio da moda Moletom e calça Azaf, SE10 Música 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 Eu peço a Bruna para ficar um pouco na passarela para me escrever que ela está com o Playzer Rema e colar Alcazar Música 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 Música